Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo sobre lanternas e hoje eu estou trazendo um comparativo para vocês dessas três lanternas das marcas Urcus e Solfurn estou trazendo aqui um comparativo entre Urcus WK-15, Urcus TS-22 e Solfurn SP-33S eu já fiz review dessas três lanternas completos aqui no canal EDC Defensa Oficial vou deixar o link do vídeo review de cada uma dessas lanternas na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado eu comprei as três no AliExpress, não fui taxado em nenhuma vou deixar também o link do AliExpress das três lanternas na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você comprar também as três ou a que você achar melhor delas com o melhor preço para você comprar vai ficar o link aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e eu vou fazer aqui um comparativo entre as três aqui para mostrar para vocês a diferença básica entre elas vou fazer um vídeo mais resumido porque já tem vídeo review completo como eu disse para vocês aí dessas três antenas então aqui você se interessar mais assiste depois o vídeo review completo ou assiste o vídeo review completo das três se você ainda não assistiu depois que assistir esse vídeo aqui mas antes de prosseguir o vídeo eu peço que você se inscreva aqui no canal EDC Defensa Oficial já deixa seu like e se inscreve, se inscreve e ativa o sino das notificações porque tem muito vídeo novo vindo por aí tem muita lanterna nova, tem lanterna aí vindo da Soul Fern, da Urcus, da Trustfire tem, não vou dar muito spoiler aqui, mas para você que gosta de lanternas aqui no canal EDC Defensa Oficial a especialidade é sobre lanternas e tem muitas lanternas novas, muitos reviews novos vindo por aqui então se inscreve e já deixa seu like para acompanhar os novos vídeos que virão, beleza? bom, bora para o vídeo então eu já fiz review dessas lanternas como eu disse, completo aqui no canal EDC Defensa Oficial e pensei em trazer um comparativo entre essas três porque tem muita gente pedindo aí nos comentários e elas são lanternas perfeitas para EDC tem algumas coisas em comum entre elas e outras diferenças eu quero falar primeiro aqui as coisas em comum que tem entre as três para não repetir novamente no vídeo que é o seguinte essas três lanternas aqui elas tem certificação IP68 ou IPX8 as três são a prova d'água até 2 metros de profundidade as três tem resistência a queda até 1 metro de altura e as três tem carregamento USB do tipo C são lanternas de altíssima qualidade e com excelente custo-benefício são lanternas extremamente potentes robustas e que valem cada centavo então depois que assistir esse vídeo assiste o review completo aí de cada uma delas e entra nos links aí do AliExpress que eu vou deixar delas para você comprar alguma delas para você aí para usar no seu EDC porque vale muito a pena beleza? bom rapidamente falando sobre cada uma aqui para vocês aqui começando pela Urcus WK15 é a mais compacta entre as três é uma lanterna que tem 3.000 lumens de potência com um LED XHP 50.2 e um refletor Orange Peel como vocês podem ver aqui carregamento USB do tipo C clipe botão lateral de acionamento com LED indicador de nível de bateria a bateria que vem nela é uma bateria 21700 de 5.000 mAh e é uma lanterna excelente para usar no EDC é uma lanterna de bolso compacta e extremamente potente eu fiz um teste comparativo entre as duas eu já já vou colocar a foto para vocês aí na tela para vocês fazerem os seus comparativos aí também para vocês analisarem qual que tem a melhor iluminação em um campo aberto e vou dizer para vocês que a Urcus WK15 que é a menos potente entre as três me surpreendeu bastante então assiste esse vídeo até o final não perde, fica aí depois a próxima aqui é a Urcus TS22 também tem um clipe aqui quase deep carry também utiliza uma bateria 21700 de 5.000 mAh botão de acionamento lateral com LED indicador de nível de bateria refletor orange peel com um LED XHP 70.2 já é diferente da WK15 que é um LED XHP 50.2 aqui é um 70.2 produzindo 4500 lumens carregamento USB do tipo C também e essa aqui tem a cauda magnética a WK15 e a SP33S não tem a cauda magnética a TS22 tem a cauda magnética é um diferencial que ela tem 4500 lumens como eu disse é uma lanterna que tem uma iluminação diferente das demais dessas outras duas ideias das demais lanternas que eu tenho aqui já fiz review de diversas aqui no canal EDC Defensa Oficial e essa daqui ela não tem o hotspot vocês vão ver daqui a pouco na foto aí e também podem ver no review dela ela não tem o hotspot central aquela iluminação, aquele ponto de iluminação central com a circunferência da iluminação em volta ela é totalmente fluide uma lanterna de inundação ela só espalha a iluminação ok? bom a próxima lanterna aqui Solfern SP33S essa daqui é uma das melhores lanternas que eu tenho na minha coleção eu tenho aqui uma coleção com mais de 40 lanternas e essa lanterna é fantástica é uma lanterna com 5000 lumens de potência é muito forte, é extremamente potente utiliza uma bateria 26650 de 5500 mAh vocês podem ver que ela é mais grossa que as outras ela também utiliza um LED XHP70.2 XHP70.2 é o LED dela com esse refletor orange peel produzindo 5000 lumens carregamento USB do tipo C também essa daqui não vem com o clipe como as outras vêm e ela é um pouco menos portátil por ser um pouco mais gordinha mas também cabe na mão dá pra carregar tranquilamente e é um canhão de luz essa lanterna aqui 5000 lumens muito potente tem um review completo dela aí que tá muito top de você assistir depois se você ainda não assistiu beleza? bom diferenças entre as duas tem essas questões das potências o tamanho SP33S é um pouco maior e mais grossa que as outras duas a menor acaba sendo a Urcus WK15 a Urcus TS22 ela tem o modo de bloqueio automático que ela depois de alguns minutos com ela desligada ela se bloqueia e aí você tem que dar dois cliques pra ela desbloquear primeiro pra depois acionar as outras duas a SP33S e a WK15 não tem esse sistema a interface das três é muito parecida de acionamento porém a Solfone SP33S e a Urcus TS22 ambas tem modo rampa o ramping mode já a WK15 não tem o modo rampa só tem o modo step já essas outras duas tem o modo rampa e o modo step elas são mais completas em termos de acionamento que a WK15 a WK15 tem a interface mais simples que essas outras duas porém também ela é mais barata e mais compacta como vocês podem ver aqui fiz uma escadinha ela é a menor das três a Urcus TS22 é de tamanho médio e a SP33S é um pouquinho maior mas também não é uma lanterna tão grande assim mas é a menos é a menos compacta das três lanternas aqui ok bom outra diferença entre elas fica por conta da iluminação que eu vou colocar uma foto agora aí na tela tá aí a foto na tela pra vocês analisarem eu fiz esse comparativo nesse terreno aberto em cima aí tá escrito nas fotos o nome de cada lanterna a foto bem de cima é da Solfurn SP33S a do meio é da Urcus TS22 e a debaixo é da Urcus WK15 vocês podem analisar aí o que eu acabei de falar agora há pouco aqui a Urcus WK15 e a Solfurn SP33S ambas têm o hotspot central porém elas não são lanternas focadas em Troll ou seja em longo alcance em arremesso como é dito em inglês tecnicamente falando elas são lanternas que são focadas pra EDC então elas têm o foco mais aberto porém elas possuem o hotspot central só que é um hotspot bem aberto elas conseguem iluminar o fundo lá lá onde está o container no fundo vocês podem ver que a Urcus WK15 e a SP33S elas conseguem iluminar com maior claridade o container que está lá ao fundo e a TS22 da Urcus não consegue por quê? porque ela tem ausência de hotspot ela não tem o hotspot ela é simplesmente uma lanterna de inundação ela é uma lanterna fluid que espalha totalmente uma iluminação num foco totalmente amplo e aberto então ela não joga a luz tão longe ela tem uma iluminação totalmente aberta inclusive se vocês analisarem na foto aí a WK15 até parece que é um pouco mais forte do que ela mesmo a WK15 tendo 3.000 lumens e a Urcus TS22 tendo 4.500 são 1.500 lumens a mais porém ela espalha muito a iluminação então ela acaba perdendo essa iluminação central porque ela espalha muito a iluminação de forma horizontal coisa que a WK15 faz também abre bastante o foco ela também espalha a iluminação porém ela tem o hotspot que a TS22 não tem então o centro da iluminação da WK15 acaba sendo mais forte e alcançando uma distância maior porém ainda assim também com o foco bem aberto mesmo sendo menos potente ela dá a impressão de ser um pouco mais forte por ter esse foco central esse hotspot por ter de fato o hotspot que a TS22 não tem então ela tem uma iluminação central um pouco mais forte e também aberta como a TS22 e eu acho que ela surpreende e até na minha opinião é melhor de iluminação que a TS22 já a SP33S também possui o hotspot central porém é também aberto mas consegue alcançar uma distância maior e a iluminação central dela vocês conseguem analisar que ela é bem forte é bem potente fica bem claro os pastos porque ela tem 5 mil lumens é um canhão de luz dessa lanterna ilumina todo o terreno é muito forte é muito potente é a mais potente das três então podem ver que ela também abre muito ela também tem um bom flu de uma boa inundação espalha bem a iluminação e consegue ter esse hotspot central bem aberto mas consegue também alcançar uma distância boa uma longa distância interessante porém nenhuma das três é para longa distância existem lanternas focadas para isso eu já fiz review aqui no canal ainda vou trazer outras aí para frente que são excelentes para longa distância porém essas três não são lanternas para longa distância são lanternas aí para curta a média distância até no caso esse P33S até alcança um pouco acima da média distância mas nenhuma das três aí são lanternas aí para longa distância para curta e média distância ok tem que deixar bem claro isso aí são lanternas para EDC para você carregar no bolso na mochila levar para um campo para uma pescaria ou levar aí sair no seu dia a dia ou levar dentro do carro enfim é para essa finalidade basicamente está aí a comparação entre as três nas fotos acho que a WK15 surpreendeu bastante na minha opinião a SP33S é a melhor das três seguida da WK15 e depois da TS22 eu coloco assim o meu ranking ok mas as três são excelentes voltando aqui para elas na tela as três são excelentes lanternas valem muito a pena a diferença das duas essas daqui elas levam bateria 21700 essa aqui 26650 né todas tem carregamento USB todas são extremamente potentes a prova d'água essa daqui tem um a TS22 tem um imã na cauda que pode ser um diferencial para algumas pessoas outras duas não tem porém em termos de iluminação de eficiência a SP33S e a WK15 são melhores na minha opinião que a TS22 porque a TS22 sem esse hotspot essa iluminação somente fluide de espalhamento de inundação ela é muito boa só que ela funciona muito bem a curta distância a média e longa ela acaba sendo deficitária nesse caso já a Solfane SP33S e a WK15 são excelentes elas tem um bom equilíbrio de iluminação entre throw e fluid elas conseguem iluminar uma área muito ampla um foco amplo e ao mesmo tempo conseguem mandar a iluminação até uma certa distância aí bem considerável conseguem mandar longe a iluminação porque elas tem hotspot só não mandam uma longa distância porque elas não são focadas nisso mas elas tem um bom equilíbrio um bom balanço entre throw e fluid da iluminação tem um equilíbrio perfeito até eu diria são muito interessantes e são extremamente potentes e as três tem excelente custo-benefício e altíssima qualidade então se vocês querem saber mais sobre essas três lanternas sobre especificamente alguma delas tem o review completo aí que eu explico mais aprofundadamente mostro cada detalhe e você pode assistir depois aí o review completo tá na descrição desse vídeo no primeiro comentário fixado e também os links aí delas no AliExpress pra você comprar caso queira alguma delas aí pro seu EDC pra usar na sua coleção ou simplesmente usar no seu dia a dia aí se você precisa de uma lanterna boa pra EDC beleza? bom fica ligado no canal EDC Defensa Oficial vem muito vídeo bom por aí vem muito vídeo novo review das lanternas aí que são sensacionais hein fica ligado em breve aguarde valeu um abraço a todos EDC Defensa Oficial fica por aqui e aí Obrigado.